Música Começou assim por todos, era maltratado, sempre humilhado Deixado de lado, um moleque sem esperanças, nunca foi revoltado Apanhava e acertava, sempre muito calado Sua vida era a rotina de pescola e tomar surra, nunca contava nada Nunca pediu ajuda que ninguém imaginava, era sua aflição A cada dia aumentava o ódio no seu coração Na escola só gostava de uma mina, em segredo era isso, ela nem...